Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Tajóia, leitura para o signo de peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressortar com todos. Eu peço por gentileza que adapte o momento de vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos os inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, me fortalece muito. O YouTube entende que o conteúdo é relevante. Ativem o sininho e compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares na descrição dos vídeos, tem o número do WhatsApp, como também no campo comunidade, tá bom minha gente? E bora lá para a leitura de vocês, piscianos e piscianas, mês de agosto. Qual é a energia? Eita, que tem carta virando aqui. Qual a energia? Direcionamento, acontecimentos para esse mês de agosto. Gratidão, né? Mais um mês que se inicia. Vamos que vamos. Signo de peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, Tarot. Rei de copas e a carta da torre. Eita, tem alguém aqui que tá com o coraçãozinho dilacerado. Esse rei de copas tá vibrando na torre. Tem alguém aqui pensando a respeito de uma situação com relação a vocês nesse mês de agosto. O rei de copas, ele tá na intenção de desestruturar algo que envolve aí o campo emocional. Com quem quer que vocês estejam envolvendo, é como se estivesse ou querendo quebrar barreiras, tá certo? Com relação a vocês piscianos e piscianas, talvez aí demonstrar aqui mais sentimentos. Vamos entender melhor. Me clarifica essa carta da torre, Tarot, por favor. A carta da justiça. É uma energia que entra em equilíbrio, né, minha gente? Que eu tô sentindo aqui. Então, tem um rei de copas com quem vocês estão interagindo, que eu acredito que seja dentro do campo amoroso de vocês. Nesse mês de agosto, vocês vão perceber aqui uma mudança no comportamento, tá? Independente de homem ou mulher, mas no comportamento com relação a demonstração dos sentimentos que ele ou ela possui aqui por vocês. Porque o rei de copas, ele vibra na carta da torre, que desestrutura, certo? Então, é como se, digamos que vocês estão dentro de um contexto com alguém onde tá tudo muito superficial. Vamos trazer dessa forma, certo? Porque o rei de copas também consegue trazer a superficialidade. Mesmo ele sendo elemento água e sendo mais intenso, ainda assim, quando ele não está, digamos assim, que tão envolvido emocionalmente, ele leva a uma relação de forma mais superficial, mais rasa. E aqui pra mim, me mostra que nesse mês de agosto, ele muda um comportamento. Porque a torre, ela desestrutura aquilo que não tem firmeza, certo? Aquilo que não tá dentro, né? Construído em um solo fértil, em um solo rígido, como que eu posso dizer? Em um solo estável, vamos trazer assim. Então, a torre, ela desestrutura isso, certo? Ela derruba. Então, esse rei de copas, ele fecha um ciclo, tá certo? Ele traz a torre à tona, pra quê? Pra poder, de repente, demonstrar pra vocês mais sentimentos. Então, por isso que eu falo da mudança de comportamento. Então, a torre, ela vibra na justiça, como se algo acontecesse pra que uma situação, né? Um comportamento desse rei de copas viesse abaixo, tá certo? Pra que ele começasse ou ela começasse a demonstrar, a interagir com vocês, piscianos e piscianas, com mais justiça. Entende? Trazendo aqui mais equilíbrio. Aqui também não vou deixar de falar que quem é pisciano e pisciana, que já está dentro de um relacionamento também, tem uma situação que pode acontecer com relação a um rompimento, tá certo? Porque este rei de copas vem, de repente, pra terminar um relacionamento. Pode ser vocês também, porque rei de copas, câncer, escorpião, peixes. Pode ser vocês também que venha, de repente, a trazer algo para baixo e iniciar um processo na justiça. Então, assim, o rei de copas, ele espelha com a justiça e também me fala dessa mudança de comportamento. Ou seja, eu sendo, eu entregando mais, eu demonstrando mais para o pisciano e para a pisciana as minhas emoções. Mas aqui também não descarto a ideia de alguns rompimentos realmente acontecer dentro de um relacionamento com o qual vocês estão inseridos hoje, né? E aí partindo-se para algo na justiça. Entende? Partindo-se para a briga aqui na justiça. Tá entrando realmente em processo, processo de divórcio, briga por bens. Entende? Vamos que vamos. Signo de peixes. O que mais? São lua, ascendente, venus e júster, tarô. Oito de copas. O que eu falei? Alguém vai embora. Tá? Aqui tem alguém que vai embora. Oito de copas abriu aqui, já me fala de alguém que deixa uma situação para trás e segue para um novo horizonte. Entende? Mesmo tendo sentimentos, mesmo gostando, vai sair, de repente, de uma situação. Talvez por isso a carta da torre vibrando na carta da justiça, né? É uma força aqui grande que remete aqui a arcanos maiores. Pagem de ouros. É como se, dentro deste contexto, ou vocês ou essa pessoa fosse em direção a algo novo. A algo que realmente traz para você, de alguma forma, uma rentabilidade, vamos dizer assim. E a rentabilidade, ela pode ser também com direção a trabalho, então pode ser que, de repente, de fato, haja aqui um distanciamento, uma separação e algo comece a ser movimentado dentro do campo da justiça, tá certo? Pode ser aqui uma oportunidade de trabalho vindo para vocês nesse mês de agosto e vocês, de repente, de fato, deixando alguém para trás e indo em direção a essa oportunidade. Porque aqui eu sinto pisciana e pisciana ou a pessoa com quem vocês estão interagindo indo em direção a algo que para vocês é mais rentável. Pode ser um relacionamento? Pode ser um relacionamento. Pode ser que vocês piscianos e piscianas saiam de dentro de um contexto e entrem em um novo, tá certo? Porque é como se a proposta da outra pessoa, ela é mais, digamos assim, que promissora. Vou trazer dessa forma, ok? Opa! Signos de peixes, tarô, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter. Olha, cinco de pausa, aqui tem briga feia, hein? E cinco de copas, a roda da fortuna como carta oculta dessa mesa me fala de uma mudança de ciclo realmente para vocês aí, uma mudança até que repentina, gente. Então, envolve-se dinheiro? Envolve. Existe uma situação nesse mês que vai ser causada, tá certo? Ó, página de ouros com cinco de paus me fala de uma briga, tá certo? Me fala de uma briga, de uma disputa com relação a algo. Por quê? Por conta de um ressentimento, por conta de uma mágoa, né? Cinco de paus vibrando nos cinco de copas. Vocês estão dentro de um contexto nesse mês de agosto que vai trazer para vocês aí uma certa dor de cabeça, né? É como se o pisciana pisciana resolve que de repente está querendo seguir um outro rumo na vida, está querendo ir em direção a algo que traz realmente que é algo mais vantajoso, e pode sim ser um relacionamento e outra parte, uma outra parte ou outras pessoas envolvidas dentro desse contexto aqui entrando em disputa com vocês ou pessoas no entorno de vocês, né? De vocês, você é essa outra pessoa, porque aqui tem sim a presença de uma outra pessoa causando no meio disso tudo aí. Por quê? Porque é como se alguém quisesse fazer a justiça, tá vendo? O cinco de paus, ele vibra no cinco de copas. Então, são pessoas que têm mágoas, são pessoas que carregam ainda algum tipo de sentimento com relação ao pisciano e pisciana. Então, pode ser que algumas pessoas interfiram dentro de um contexto aqui e vá para cima de vocês. Ou vocês têm pessoas no entorno de vocês que não gostam do comportamento, de repente, desse rei de copas e vá para cima dele. Mas esse rei de copas, ele espelha com o cinco de paus e com o cinco de copas. Então, parece que ele entra em processo por não aceitar aí uma conduta ou uma postura de vocês, ou uma decisão. Adapta o momento de vocês, independente de homem ou mulher, tá certo? O que eu sinto aqui, realmente, é alguém disputando por conta de, digamos, que não aceita uma separação, tá certo? Tá muito mais forte pra mim essa questão de alguém não aceitar uma atitude que vocês venham a ter nesse mês de agosto e causando com vocês isso, indo, de fato, parar na justiça, do que, de repente, a mudança de comportamento com relação a vocês piscianos e piscianas, tá certo? Pode ser que esse rei de copas, né, ele, a energia aqui, tá certo, de repente, faça pra vocês uma proposta com o intuito de reestruturar algo entre vocês e vocês, de alguma forma, não aceitando. Porque, como eu falei pra vocês, o rei de copas também reflete aí, refere-se à energia de vocês. E vocês não aceitando. E aí, por conta dessa não aceitação, a pessoa entra no comprocesso com relação a vocês na justiça, envolvendo mais pessoas até pra ser testemunha dessa situação. Adapta o momento de vocês. E o que mais? Signo de peixes. Oito de pausa. Então, fala de movimentações inesperadas, fala de mais pessoas, mais energias aqui. Então, tem realmente, de fato, uma movimentação aqui que acontece, obstáculos, de repente, por conta deste contexto. E o que mais? Me clarifica, ó, página de espadas. Alguém aqui não quer conversa. Nove de copas. Olha, eu vou falar pra vocês, piscianos e piscianas, fundo do massa, roda da fortuna, carta oculta em cima da mesa. Aqui tem um ciclo que ele muda assim, ó. Entende? É como se vocês vão conhecer, me veio uma coisa assim, de pisciana e pisciana, conhecendo a verdadeira face de alguém após uma separação. Entende? Porque o oito de paus, eu sinto aqui, de alguma forma, conversas calorosas. Entende? E aí, essas conversas, elas levando, de repente, até pra um bloqueio aqui. Pagem de espadas, um bloqueio. Ou, não tendo diálogo. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Pessoas que estão envolvidas dentro deste contexto de vocês, estão se sentindo bem e felizes aí. Ou, até mesmo, a pessoa com quem vocês estão interagindo, ou são vocês aqui se sentindo bem com relação a esse furdunço todo que vai causar pra vocês nesse mês de agosto. Minha gente, me veio uma coisa assim, de que essa pessoa, me veio no meu mental, que essa pessoa, de repente, pode já estar tramando isso nas suas costas. E vocês, de repente, não perceberam isso ainda. Por quê? Porque talvez a pessoa esteja se mostrando muito amável. Tá certo? Não esteja, de repente, se mostrando tão resistente. Entende? Mas eu sinto alguém falando aqui pra você, pisciano e pisciana. A gente vai resolver isso na justiça. A gente vai resolver isso aqui na justiça. E o página de espadas com nove de copas, pra mim, é como se alguém, de repente, até falasse pra vocês dentro de uma conversa que tá se sentindo muito bem. Porque aqui tem uma energia de alguém que já tá se sentindo vitorioso ou vitoriosa com relação a essa situação sobre vocês aí. E aqui, por ter o nove de copas e o nove de copas embaixo do cinco de paus e do cinco de copas, é como tem pessoas dentro deste contexto que estão vibrando, tá? Vibrando com essa situação que está acontecendo. Entre vocês e uma outra parte. Entende? Aqui a proposta que é feita pra vocês, se essa situação aqui de briga, de discussão, de bens, aqui tem uma coisa aqui com relação a bens também. Eu acredito que me vê uma coisa de penhora. Algo entra imóvel em penhora. Alguma coisa em penhora. Mas pode estar querendo me dizer, a espiritualidade de repente está tentando me falar sobre... Como é que fala? Bens de herança. E alguém colocou alguma coisa em penhora. Aí já entra um contexto familiar aqui. Aí aqui de repente já não seria tanto relacionamento, mas seria talvez uma questão na família. Porque o que eu sinto aqui? Uma oferta sendo feita que não é justa. Pagem de ouro com pagem de espadas. Algo aqui é ofertado pra vocês, piscianos e piscianas, que não é justo. E de repente vocês não aceitando essa proposta. Adaptem ao momento de vocês. Tá? Me clarifica esse nove de copas, tarô, por favor. Signos de peixes, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter. Me clarifica esse nove de copas, por gentileza. Dois de copas. Olha, eu vou falar pra vocês, piscianos e piscianas, que vocês podem estar interagindo com uma pessoa aqui que tem uma outra pessoa. E essa terceira pessoa está feliz e comemorando com essa situação. Tem alguém aqui na energia de vocês que está comemorando a desgraça alheia, perdão da palavra. Mas está sim feliz, está sim satisfeito. Nove de copas, vibrando no dois de copas, é alguém que está muito feliz com o contexto que está acontecendo. Com o bloqueio que está rolando. Com as palavras aqui de baixo calão sendo dirigidas a vocês, piscianos e piscianas. Ou aqui o contrário, existe uma terceira pessoa, existe realmente influência de outras pessoas aqui. E se for relacionamento aqui, de repente, a pessoa que está dentro deste contexto, que não seria, no caso, a esposa, o marido, a mulher, né? Comemorando essa situação. Comemorando isso. Adapta é o momento de vocês, tá certo? Rainha de paus. Oito de ouros. Três de copas. É alguém que faz parte do meio de vocês. Dois de ouros. É alguém que faz parte do meio. É alguém que se mostra muito fiel. Pra mim, é alguém que fica de leva e traz, tá certo? Ou seja, fala da sua vida pra fulano. Fala de fulano pra você. Entende? Oito de ouros com a rainha de paus. Aqui me traz uma ideia de ser uma mulher ou um homem. Mas, de repente, alguém que está, de alguma forma, trabalhando em cima disso pra poder manifestar essa confusão toda. Entende? E é alguém que se mostra, de repente, pra vocês, assim, uma pessoa muito fiel. Pode ser com relação a outra parte, com relação aqui a vocês. Mas faz parte do meio. Pode ser família. Pode ser amigos em comum que vocês possuem com essa outra pessoa. Tô falando? Tô falando, gente. As de copas. Nove de paus. Tem alguém aqui que falou assim. Pra você ficar comigo, você vai ter que se divorciar. E aí, causou aqui, até fazer com que alguém realmente, algo viesse à tona. Alguém tomasse uma atitude aqui pra poder desestruturar isso. Manipulou a situação, sim. Rainha de paus. Tá? É alguém que realmente segue trabalhando. Gente que faz parte aí do trabalho de vocês. Mas a rainha de paus é uma mulher que ela trabalha nessa questão da espiritualidade. Então, ela tem o poder de manifestar. Ela sabe o poder que ela possui de persuasão. De manipular energias e pessoas a favor daquilo que ela quer. Entende? Adapta o momento de vocês, tá bom? Vamos lá. Mas, abra o olho de vocês. Por quê? Como veio uma energia pra mim de ser alguém que faz parte do meio de vocês. Alguém que se demonstra, que se mostra sendo muito fiel, muito sincero, muito amigo com relação a vocês. Por isso que eu falei dessa questão do leve trás. Porque tem gente no meio de vocês que tá passando informação. Essa pessoa tá fazendo tudo isso nas costas de vocês. Ou tudo isso já está acontecendo nas costas de vocês. Nesse mês de agosto, vocês sendo pegos de surpresa. Tá certo? Signos envolvidos aqui. Câncer, escorpião, peixes. Áries, leão, sagitário. Touro, virgem, capricórnio. Libra, gêmeos e aquário. Temos todas as energias. Energias que estão predominando na mesa de vocês. Nós temos escorpião. Libra, são as energias que predominam. Adaptem ao momento de vocês, tá certo? Não se apeguem aos sinos. Inscrevam-se, minha gente, no canal. Ativem o sininho. Compartirem o vídeo, tá certo? Leituras particulares nas descrições dos vídeos. Temos o número do WhatsApp e também no campo comunidade, tá bom? E bora lá. Quando vem as leituras assim, que vem as leituras mensais, elas vêm exatamente sobre aquilo que precisa ser, digamos que, ter um pouco mais aí de atenção. Tá certo? Ou vem realmente falando coisas que estão aqui pra acontecer e que, de repente, vocês precisam abrir os olhos no caso dessa situação, né? Ou vem, às vezes, orientação e direcionamento com algo que você tá querendo realizar na sua vida no sentido de trazer, de repente, uma luz no fim do túnel. E, neste caso aqui de vocês, a energia que veio é, de repente, pra poder contar algo pra vocês que, talvez, vocês não estejam enxergando, tá certo? E vamos lá. Baralho cigano. O que mais para os piscianos e piscianas a respeito dessa energia? O que mais que podemos falar neste mês de agosto? Ó, tchau, meu povo. Salve sua força, salve sua egrégora. Signo de peixes. Sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. A carta da âncora. Me fala de trabalho. Vamos ver o que mais. Mas também me fala algo que estagina. Segura, né? A âncora, ela segura. Vamos ver sobre o que se trata. Mais uma carta, baralho. O homem. Aqui tem, realmente, alguém tentando estagnar uma situação. Aqui, realmente, tem alguém tentando parar algo na energia de vocês. Este homem está trabalhando para que algo estagne de alguma forma. É uma mentalidade masculina. Pode ser, sim, uma figura masculina, mas também tem uma mentalidade masculina. Ou seja, às vezes, você, homem, no caso, está interagindo com uma mulher. E esta mulher, ela tem o sagrado masculino dela mais forte. Então, é como se o dinheiro, vou trazer desta forma, tá certo? Fosse algo mais importante, mais crucial dentro desta questão. O que mais? Me clarifica mais a respeito. Porque aqui tem alguém, de fato, tentando paralisar vocês. A carta da carta. Vou puxar mais uma. Tá certo? Olha, eu não estou falando. Essa pessoa, gente, vai chegar notícias para vocês. Aqui tem, realmente, alguém que vai tentar fazer com que vocês permaneçam, de alguma forma, e eu acredito que estagnados dentro de um contexto. Entende? Lembra que eu falei da oferta? Alguém faz uma oferta e aí vocês não aceitam essa oferta, essa proposta, e aí vira todo esse barraco? Me clarifica essa carta. Qual é a mensagem que vem através dessa carta? Me clarifica essa carta, por favor, baralho. Me traz mais uma carta, por favor. Signo de peixes. São lua, ascendente, Vênus e Júpiter. O que vem nesta carta? O que esta carta quer ser? Muita carta, eu não vou aceitar. Eu quero uma carta só, baralho, por favor. Signo de peixes. Tá meio doce. Ó, o que que eu falei para vocês? Tem gente de leve trás. A carta dos pássaros. Muito falatório. Aqui vocês vão, realmente, aqui, alguém, de alguma forma, tá tentando, sim, causar um fundulso aí. Tá vendo, tá? A carta da nuvem. A carta do urso. Aqui tem um homem e tem uma mulher. Só que essa mulher aqui tem algum tipo de ciúmes, apego. Tá certo? Acredita que algo pertence a ela ou a ele. Pode ser que essa mulher, acredite que este homem, este homem, esta mulher, enfim, pertence a ele ou a ela. Por questão de ciúmes, por questão de inveja, por questão de, eu não diria que ego, não. Eu diria, sim, que por inveja mesmo, alguém está de leve trás, tá certo? Com relação a vocês e uma outra pessoa aí. Ou, realmente, está enchendo a cabeça de alguém, contando várias histórias, tentando manipular essa situação. Fazendo com que esta figura aqui, ó, uma situação entre vocês, ela não vá mais pra frente. Não vai. Porque a âncora, ela estagna, ela para. Ou seja, é como se estivesse tentando manipular alguém aqui pra fazer com que a situação, ela não fosse adiante. Um casamento não fosse adiante. Uma união estável não fosse adiante. De repente, até um projeto. A gente pode estar falando de trabalho também, tá certo? Adapta o momento de vocês, mas a gente também pode estar falando de um projeto, de um trabalho, de um negócio. E alguém aqui não querendo que isso vá adiante, gente, por inveja. Porque o urso com os pássaros é alguém que faz a puta de uma fofoca, inventa uma puta de uma mentira aqui. Um monte de conversa, de coisas que não existem, porque você pode ver que a carta está em branco, com o intuito de fazer com alguma situação, ela não siga adiante. Adapta o momento de vocês, tá certo? Trazendo confusão mental. Ok? Essa é a leiturinha que eu tenho para vocês, signos de peixes. Eu espero de alguma forma ter acrescentado. Gratidão imensa. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.